Oi pessoal do Casa GNT! Hoje eu vou te mostrar como transformar o seu home office em um espaço mais funcional e bonito. Você vai ver como renovar um armário embutido, quais os tipos de iluminação para um espaço de trabalho e como usar prateleiras para armazenar objetos. Como eu conversei com a Lili e com o Natan, eles vão pintar o armário que já existe no cômodo. Essa foi a maneira que eu encontrei de trazer essa peça para minha nova decoração. Aqui eu tenho uma porta de armário que ainda não foi lixada e uma porta que já foi. Lixar é a melhor forma de você preparar uma superfície para absorver melhor a tinta. Então use mesmo que uma lixa manual, uma lixa líquida ou uma lixadeira antes de você começar a sua pintura. A tinta que eu usei aqui é a mesma que o Natan e a Lilian vão usar para pintar a parede e também o armário. Hoje em dia esse tipo de tinta já tem uma qualidade tão grande que você já consegue aplicar em outras superfícies. Mas para fazer uma pintura mais específica em madeira e metal, existe o tipo tinta esmalte à base d'água. Esse estilo de tinta tem dois acabamentos, o acetinado e o brilhante. Quando o assunto é dividir um espaço, além da pintura você consegue trabalhar a iluminação. Com diferentes tipos de luminárias, com diferentes tipos de luzes, você consegue criar um espaço diferente. Aqui eu tenho um trino, onde vão os spots. Eu posso ter um, dois ou vários. O legal do spot é que você consegue ir direcionando ele conforme as suas necessidades. É uma ótima dica para um ambiente funcional, como um espaço de trabalho. Mas não é porque você trabalha num ambiente que você só precisa ter luz no teto. Você pode ter diferentes tipos de luminária. Aqui eu tenho uma luminária de piso e uma luminária de mesa. Uma luminária de piso é ótima para você ter do lado de uma poltrona e no final do dia, ler um livro com uma luz menos intensa e mais aconchegante. Já uma luminária de mesa é uma ótima opção para o seu dia a dia de trabalho, você ter uma luz mais focada e direcionada para aquilo que você está fazendo. A dica que fica é que não é porque você tem um ambiente de trabalho que você precisa ter luz só no teto. Você pode ter luminárias diferentes, luzes diferentes e criar assim um uso distinto no mesmo espaço. No quarto da Lili e do Natan, eu fiz uma parede com prateleiras. Ali eles vão poder guardar os seus objetos e também os gatos vão poder brincar. Para fixar essas prateleiras, eu usei uma mão francesa. Mas eu quis fugir daquele modelo tradicional, que já apareceu aqui no Decorice. Lembra do quarto da Cloé? Tem também o modelo invertido, que pode ser desse tipo, onde a prateleira vai aqui. E desse outro jeito, que eu gosto muito, já usei várias vezes aqui no Decorice. Porque ele é simples, discreto, além de dar um toque de cor para os meus projetos. Esse aqui já apareceu no quarto do Nino, em verde. Na casa da Annelise, na sala, lembra? Em branco. Ficou bem sutil na parede. E também na casa da Maíra e do Jefferson. Onde, além de apoiar a prateleira, eu coloquei uma rede, que eles podiam colocar fotografias. Mas vale lembrar que na hora de escolher a sua mão francesa, além do design, é importante pensar também no tanto de peso que ela vai suportar. Gostou? Então deixe o seu like, os seus comentários, compartilhe com os amigos e até a próxima!